Oi, tudo bem com você? Sucesso. Mas qual que é o segredo do sucesso? Afinal, o que que é o sucesso? Acho que muitas pessoas hoje em dia têm distorcido um pouquinho o que que é o sucesso, sabe? Muitas pessoas acham que ter sucesso é ter 200 mil no Instagram, ter mais de 100 mil inscritos no YouTube, ou então ter a carreira de sucesso, ganhar muito dinheiro, viajar muito, viajar o mundo, por que não? Não sei, ter a carreira dos sonhos, se casar, sei lá, as pessoas acham que isso é o sucesso. Mas, pra mim, nada disso é o sucesso, ou tudo isso é o sucesso. Depende se você é feliz com isso. Pra mim, ter sucesso na vida é se você faz alguma coisa, se você tem alguma coisa que realmente te faz feliz, que realmente te completa. Não só é alguma coisa a mais que te dá dinheiro, ou você vai fazer aquilo por fazer, porque você não tem outra coisa pra fazer, ou porque a sociedade te impõe que você precisa ter isso, ou você precisa ser assim, um assado, sabe? Eu acho que ter sucesso é realmente fazer aquilo que ama, e de coração, é se entregar por inteiro praquilo, sabe? Não necessariamente ter muitos seguidores, não necessariamente ter uma família, não necessariamente viajar o mundo. Se nada disso te traz a felicidade que você busca, nada disso é sucesso, por mais que as pessoas falem que há sucesso. Esse tipo de assunto, esse assunto específico, na verdade, ficou martelando muito na minha mente nessas últimas semanas, sabe? Final do ano chegando, reflexões, pensamentos do que eu fiz, do que eu não fiz, do que deu certo, do que deu certo. E eu, por alguns momentos, eu comecei a ficar muito triste, muito triste, muito triste. Eu pensava, nossa, mas eu não consegui aquilo que eu queria, eu não tenho isso, ainda não tenho aquilo, não alcancei aquilo que eu queria, mas, por outro lado, eu fiquei pensando, que ingratidão da minha parte, não? Tantas outras coisas maravilhosas que eu tive esse ano, tanto sucesso pessoal, Tanta alegria que eu tive esse ano, porque eu não consegui, não alcancei X coisas, eu vou anular o ano de 2017, eu vou falar que nada aconteceu, eu vou falar que eu não tive sucesso. Eu tive sucesso em 2017. Por mais que eu não tenha alcançado os meus 10, 15, 20, 100 mil inscritos no YouTube, eu tive sucesso. Eu conheci pessoas maravilhosas, eu pude ajudar muitas pessoas, sabe? Por mais que, muitas vezes, a gente não esteja no momento, ou saber o que eu estou falando, a gente não esteja no momento, no lugar que a gente desejou, não quer dizer que a gente ainda não vai alcançar ou não alcançou o sucesso. A gente já alcançou até aquele momento. A gente tem que continuar lutando para continuar alcançando mais e mais e subindo os degraus às poucas. Eu acho que o sucesso também depende de muita coisa, não só do seu esforço, né? Muitas pessoas se esforçam muito, buscam muito e não alcançam aquilo que quer. Não alcançam o sucesso, ou seja, a felicidade. Sucesso, para mim, é igual felicidade. Sucesso, para mim, não é igual a números. Sucesso, para mim, não é igual a dinheiro. Sucesso é igual felicidade. Então, se você ainda não alcançou aquela felicidade suprema, que eu diria, daquele sonho supremo que você tem, não despreze todo o caminho que você tem percorrido até chegar a ele. Porque todo esse caminho vale a pena. Todo esse caminho é importante. Todo esse caminho te ensina e te acrescenta em alguma parte, sabe, da sua vida. Então, não anule o caminho. Porque quando você chegar lá na reta final, você vai pensar, consegui... Mas era isso? Era isso que eu batalhei tantos anos? Foi por isso que eu chorei? Foi por isso que eu não dei valor? Há tantas coisas para conseguir isso e é só isso? Eu acho que não vale a pena a gente chegar nesse momento e pensar, sabe, que a gente desperdiçou tanto tempo, que a gente não aproveitou o caminho para poder chegar até aquilo que a gente alcançou. Então, eu acho que o importante é você aproveitar o caminho, você agradecer, você ser grata, é você ser feliz conforme você está caminhando para alcançar aquilo. Porque quando você alcançar aquilo, todos os outros fizeram sentido. Tudo cooperou para você chegar onde você chegou. Então, não despreze aquilo que você tem hoje. Essa é a minha mensagem, para mim, principalmente. Não despreze o que você tem hoje. Continue lutando por aquilo que você quer. Mas valorize o que você tem hoje. Valorize o seu presente, porque é o presente que você tem agora. O futuro você não sabe. O futuro a Deus pertence. Você não sabe se você vai chegar lá. Você não sabe se você vai ter o dia de amanhã. Então, aproveite o dia de hoje. Seja grata pelo dia de hoje. Seja feliz pelo dia de hoje. E no dia que você alcançar aquele sucesso, aquela felicidade, aquela coisa que realmente completa o seu coração, vai ter valido a pena. Todo o caminho vai ter valido a pena. Não foi apenas um momento. Foram toda a soma daqueles outros momentos que fizeram você chegar naquele momento principal. Então, eu desejo muito sucesso para você. Desejo muita felicidade para você. E desejo muita força. E muita paz. E muita positividade. Para você poder conseguir alcançar o seu sucesso. Mas ser grata pelos pequenos sucessinhos que você vai tendo. Degrau por degrau. Conforme você vai avançando. Essa é a minha mensagem de hoje. Grande beijo. Até já. Eu juro afeto e paz não vão te faltar. Ai, ai, ai. Ah.